Queria começar esse vídeo lembrando que é muito importante que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo, caso você ainda não seja inscrito. Não perca mais tempo, se inscreva, venha fazer parte dessa nossa corrente de reflexão, dessa nossa comunidade de reflexão, melhor dizendo, que é o canal do Professor Leonardo aqui no YouTube. Se você quiser, você também pode me acompanhar nas outras redes sociais. O Twitter é arroba Profileo Oficial e o Instagram é o canal Profileo. E ontem o Bolsonaro, ele saiu no Diário Oficial, melhor dizendo, que Regina Duarte é a nova secretária da Cultura do governo Bolsonaro. Era um namoro que estava ocorrendo há muito tempo, mas ele finalmente foi concretizado. E agora eles estão casados. Olha só que coisa bonita. Regina Duarte tem algumas pendências que precisava resolver. Agora que tudo está resolvido, ela assume a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. E mais importante do que tudo isso, ela assumiu com carta branca. E aí o que aconteceu? Ela demitiu algumas pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho e também pessoas ligadas a Roberto Alvim. E aí o que acabou acontecendo? Regina Duarte sofreu mal, sentou na cadeira e já começou a sofrer com ataques. Mas não ataques da oposição, ataques de fogo amigo, exatamente. Bolsonaristas da ala mais ideológica do governo estão criticando Regina Duarte por conta das suas demissões. E a hashtag Fora Regina estava ontem nos trending topics do Twitter. O que são os trending topics? São os assuntos mais comentados no Brasil, os assuntos mais comentados no mundo. E essa hashtag Fora Regina já estava com mais de 3 mil mensagens de pessoas que subiram essa hashtag. E aí quando você sobe essa hashtag, você pode falar qualquer coisa. E se tiver lá a hashtag, o Twitter conta como sendo um assunto que é referente àquele tema. Mas eles começaram a gritar Fora Regina Duarte. E por que eles estavam bravos com Regina? Porque ela não terá olavistas e aliados de Roberto Alvim. Vamos ver algumas mensagens. A cultura pode estar voltando para as mesmas mãos que a destruíram e a transformaram em instrumento de hegemonia do pensamento esquerdista e açoite dos valores tradicionais brasileiros. Ela demitiu Dante Mantovani, exonerado da Funarte. Ela demitir o Dante pode ser lamentável, mas compreensível. Pode não conhecê-lo. Agora nomear três comunas para a pasta não precisa mais nada. E ela já mostrou ao que veio. Então é uma ala, você já conhece, a ala ideológica do governo Bolsonaro. Eles aparelharam ideologicamente vários setores do Estado, vários setores do governo. A parte do Ministério da Educação, a parte da cultura também foi muito aparelhada. E agora a Regina Duarte vem, ela é de direita. E o pessoal, por demitir esses malucos, essas pessoas mais ideológicas, ela está sendo atacada. Avise a Regina que estamos numa guerra. Ninguém tem guerra aqui. É Antônio Arque. O rapaz falou. Avise a Regina Duarte que estamos numa guerra. Isso não é a partida de futebol Nutella, de fair play, onde o jogador joga a bola para fora e o adversário está caído. Quando o adversário está caído. Aqui, na política, se passa por cima e ainda se chuta gente caída. Assim eles agem e assim nós defendemos. Fora a Regina. Olha só o comentário dessa pessoa. Estamos em guerra, então nós temos que chutar, nós temos que agredir. Talvez metaforicamente, mas pode ser, no caso, literalmente. E aí a Janaína Pascoal veio em defesa da Regina Duarte. Janaína Pascoal defendeu Regina Duarte dos ataques dos doidos de direita. Ela disse, não conseguem ver que uma pessoa séria como Regina Duarte já está apanhando dos malucos da esquerda? Querem que ela aguente também os doidos da direita? Aliás, ela também apanha dos arrependidos de Bolsonaro. Não dá. Gente desse jeito, quem vai derrubar o presidente é a turma que diz que o apoia. A burrice é tanta que parece má fé. Respeitem Regina Duarte. Boa posse, Regina. Só não vou à Brasília por estarmos na votação da Previdência Paulista. Janaína Pascoal tem sofrido bastante os ataques dos bolsonaristas por conta das suas críticas ao governo. Mas uma coisa que me incomoda. Será que criticar a Regina Duarte faz as pessoas serem malucos da esquerda? Será que Janaína Pascoal acha que todo mundo que é da esquerda são os malucos da esquerda? Esse tipo de comentário me incomoda um pouco e Janaína Pascoal. Janaína Pascoal parece que tem perdido o juízo nos últimos dias, nos últimos tempos. Parece que ela ter assumido um posto na Lespe como deputada estadual não fez muito bem para a saúde mental de Janaína Pascoal com algumas colocações bastante questionáveis a respeito da política, a respeito dos partidos. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se Janaína Pascoal já chegou... Se Janaína Pascoal não, perdão. Se Regina Duarte já chegou tão pressionada assim pela própria ala, pelos próprios bolsonaristas, vamos ver quanto tempo ela vai durar no cargo. Porque nós sabemos que essa ala ideológica do governo é uma ala bastante poderosa, capaz de triturar vários e vários ministros. Ou melhor dizendo, vários e vários cargos. Se você chegou até aqui, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito desse assunto. Se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo. Me siga também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E no Instagram, canal Profileo. E no Instagram, canal Verde. Bem, valeu. Vamos lá.